O JK que me falou O cara é sinistro Deixa eu tomar uísque aqui, deixa eu tomar Deixa eu tomar uísque, caralho Aê, dá uísque pra elas Pica-se, pica-se Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Não sou seu namorado Eu sou o seu esquema Fona de Ademé, pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beck é pau na chuca Pau nas quenga Aqui na Marcona é pau na chuca Pau nas quenga Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Não sou seu namorado Eu sou o seu esquema Lá na de Zé Sete é pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beck é pau na chuca Pau nas quenga Aqui na Marcona é pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beck é pica-se Dota que a tia arrebenta O moleque é sinistro Das piranha não tem pena Vem, vem Fogueta quicando 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 na minha benga Vem, vem Fogueta quicando na minha benga Vem, vem Fogueta quicando na minha benga O JK que me falou JTK no beat O cara é sinistro Deixa eu tomar whisky caralho Ae, dá whisky pra elas Pica-se, pica-se Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Não sou seu namorado Eu sou o seu esquema Lá na de Adem É pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beca É pau na chuca Pau nas quenga Aqui na maconha É pau na chuca Pau nas quenga Ei, ei, garota Qual é o seu problema? Não sou seu namorado Eu sou o seu esquema Lá na de Adem É pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beca É pau na chuca Pau nas quenga Aqui na maconha É pau na chuca Pau nas quenga Num baile do beca Pique-se-a Jota que a tia arrebenta O moleque é sinistro Das piranha não tem pena Vem, vem Fogueta quicando 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 na minha benga Vem, vem Fogueta quicando Na minha benga Vem, vem Fogueta quicando Na minha benga Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Fogueta quicando Fogueta quicando Fogueta quicando Fogueta quicando Fogueta quicando Fogueta quicando Fogueta quicando